É a nossa única chance. Temos que arriscar. Precisamos do Kong. O mundo precisa dele. Para impedir o que virá. E esta criança é a única com quem ele vai se comunicar. Sabia que eles tinham uma ligação. Ela não tinha para onde ir, então eu prometi proteger-la. De alguma forma, eu acho que Kong fez o mesmo. É o Godzilla. É o Godzilla. Estes são tempos perigosos. O Godzilla está lá fora, ferindo as pessoas. Não sabemos porquê. Tem alguma coisa provocando ele que não estamos vendo aqui. Eu concordo com você. Os mitos são reais. Houve uma guerra. E eles são os últimos que restaram. Quem vai se culpar? Kong não se culpa a ninguém. Não são nemTransinenças. Tive na terra. Tive na terra. Tive na terra. Tive na terra. Entretanto. Tive na terra. Tive4.